Nossa equipe foi convidada para ir até o gabinete do pastor-presidente da Assembleia de Deus em Rolim de Moura, o pastor Maxwell Kaiser. Parte da diretoria da igreja estava junta o pastor Gilmar Pereira, vice-presidente, o doutor Romilson Guedes, secretário, o pastor Alexandre Munhoz e também o presbítero Adevaldo Santos, é morador e participava da congregação que foi fechada. Adevaldo concordou com a decisão de fechar a igreja. No meu ponto de vista, foi uma coisa que foi feita que eu acho que foi correto. Eu acho que foi correto por o seguinte, porque já pensou se acontecesse um pior lá dentro, porque a igreja estava, como se dizer, a igreja estava bem derrubadinha, sem condução mesmo de congregar. Risco, tinha risco. Um risco muito grande. Se causa acontecesse, Deus ligar, não deixa que isso aconteça. Mas se acontecesse de uma pessoa lá machucar, talvez para a igreja ia ser pior. Então, quando nós viemos para cá, o pastor foi lá, uma diretoria, conversou, fez tudo, falou tudo direitinho. Então, eu sou de acordo, eu fui de acordo, eu estou contente, eu estou muito feliz. O pastor-presidente Maxwell disse ter sido pego de surpresa com a reclamação dos fiéis da igreja. Fui pego, sim, de surpresa, porque a gente está lutando para o melhor, para as pessoas, preocupado com eles, inclusive. E eu achei que eles tinham absorvido a ideia de que nós estamos tentando protegi-los. E aí, quando chegou esse resultado, não foi satisfatório. Nós estamos tentando preservar a vida dos nossos irmãos. O pastor explicou qual o maior motivo que levou a encerrar as atividades no local. Está chegando a chuva, chegou, e o risco de cair madeira na cabeça de alguém lá. Esse foi o risco determinante, esse risco. Mas aí soma-se a vários fatores. Se nós tivéssemos documento, claro, levaria para outro local, construiria. Beleza, com documento, para ficar uma coisa organizada. E eu expliquei tudo isso para eles. Se tivéssemos documento, beleza, precisávamos de mais espaço. Porque, para construir uma igreja nova, o salão de alvenaria, sem ocupar quase todo aquele espaço, você precisa de sala de aula, você precisa de refeitório, você precisa de estacionamento, e não tinha como. Porque teríamos que ter mais terreno. Como ali para trás não loteou, não teve como adquirir mais. E o dono não quis ceder aquilo ali mesmo, então ficou nesse impasse. E foi somando as situações. Não foi só um motivo. O principal é esse que você falou e eu te falei aqui, que você perguntou. Mas agregou outros. E nós temos um templo perto. Então, por que não? Se somos todos irmãos, por que não estar juntos, né? Eu não vejo assim essa... Não deveria existir essa dificuldade de pessoas que são cristãs, que servem a Deus, de estar junto com os outros. Ele ainda explicou que boa parte dos irmãos já estão frequentando outros templos mais próximos. Ali tinha aproximadamente 60 e poucas pessoas que faziam parte ali, congregavam ali. Quando nós fizemos o levantamento, de 15 a 20, eles moram em outras regiões da cidade. Por algum motivo de amizade, iam lá. E todas essas pessoas das outras regiões, a gente aconselhou eles a congregarem o mais próximo possível da casa deles. Até por economia, por se cuidar nas estradas e tal. Concordaram. E, inclusive, no bairro de Cidade Alta, onde está o pastor Alexandre, já tem três famílias que estão lá com ele. Ali, eu estive sábado agora no culto ali na igreja, que é a mais próxima, né? Dos 800 metros. Vários ali, felizes. Eu conversei com alguns. Até o irmão Adervaldo, que é um dos líderes lá do bairro, que congregava lá na igreja que paralisamos. Ele falou, pastor, nós estamos alegres. Porque é uma estrutura bem melhor, com segurança para nós, para a nossa família. Estão lá felizes. Na reunião onde foi decidido sobre o fechamento da igreja, o pastor disse que somente uma pessoa deu uma ideia alternativa. Nós tivemos uma ideia de uma senhora que falou, pastor, então por que a gente não congrega aqui do lado de fora, numa barraca de lona, né? Meu Deus, a Igreja Assembleia de Deus, com uma história que tem, templos tão bem estruturados, ali pertinho tem um, né? Não vejo o motivo. Nós temos uma sendo construída na Cidade Alta, lá perto das casas populares, que eles estão em tenda. Mas está construindo o lado, tem a documentação, pode fazer um projeto, né? Eles estão saindo da tenda, né? Porque o momento de chuva também é perigoso. Então a gente quer dar um acolhimento bom para as pessoas, né? Eu sei que as pessoas se apegam ao local e a gente explicou. E no dia lá o que entendeu, assim? Aqueles que estavam presentes ficaram tristes porque se apegam ao local, mas entendendo que era para o bem-estar deles. Saímos de lá com essa visão, né? Pastor Maxwell afirmou que com relação à parte social, a igreja, que fica mais próxima, poderá tranquilamente atender a comunidade. Inclusive domingo agora, domingo passado, nós tivemos um grande evento de crianças o dia todo, nesse templo, né? Que tem uma estrutura maior, você pode depois ver fotos, que eu te envio. Passou o dia todo as crianças ali, sem risco, né? Imagina você colocar uma criança brincando, mas preocupada. O que pode acontecer? Chovendo, então ali está seguro. O bairro foi convidado, todos eles, muitos deles foram e gostaram, né? Mas aí tem alguns que, não sei, que é tumultuar alguma coisa, que eu não vejo necessidade disso, né? A gente não está querendo mal de ninguém, estamos querendo o bem. E ali é só subir uns metrinhos e já está na igreja. Referente ao material doado, o pastor afirma que quem resolveu pegar de volta não foi impedido. Ele não foi desmanchado, preocupado com a madeira, porque ela não está boa, né? Aquela madeira, ela tem que tirar um tanto embaixo, um tanto em cima, que sobrou o meio, né? Não serve para pouca coisa. Eu quero falar também que algumas doações eles buscaram, né? A condicionado, teve pessoa que disse que doou, ajudou, levou, nós não falamos nada. Bebedouro grande foi levado e mais algumas coisas que a gente ficou sabendo que foi levado por eles. Tudo bem, tem um tanto de areia lá que a pessoa da frente disse que é dele, que é ele que doou, mas como não vai construir que é de volta, pode levar. E por que que desmanchamos? Porque houve, assim, uma conversa que poderia pessoas que não têm casa mudar e morar lá dentro. Então, ficaria culpa nossa de novo, né? Olha, está morando alguém, caiu um negócio lá, a culpa é da igreja. Então, não tendo construção, ficou as galvenarias lá atrás, que aquela lá não vai ter perigo, não tendo a construção de risco, a gente fica livre desse problema, mesmo que aconteça futuramente. Parte daquele som que a igreja usava, que é um som pequeno, mas uma ou duas caixas, eu preciso conferir, foi para a igreja que eles estão sendo convidados a participar para ampliar mais, encorpar mais o som. E outra parte foi levada para o início de um trabalho também que nós temos no setor chacareiro, né? Mas sempre assim, desde o primeiro dia eu falei, se tem alguma coisa que foi doado por alguém e alguém vir, não, está aqui eu que doei, eu quero de volta, sem problema. Porque às vezes a pessoa doe e não quer mais, né? Continuar com a doação, pode buscar. Agora, se foi comprado pela igreja, a igreja vai usar em outro local. Ao final, o pastor Maxwell envia uma mensagem para as pessoas que se revoltaram com a decisão de fechar a igreja. E com alegria a gente convida, né, todos os moradores ali do bairro Bom Jardim para subirem alguns metros ali e participarem na igreja. Está bem na esquina ali, bem localizado, né, tem o pastor Luiz, os obreiros que estavam lá embaixo, né, que são vários, 90% deles já estão ali congregando, feliz, né, muitas famílias. Então, vem fazer parte junto, vamos ser felizes, vamos vencer esse mundo complicado e lutar para a nossa salvação. Deus abençoe.